Música Em 25 de agosto, a Câmara de Vereadores de Itajaí recebeu políticos, empresários, trabalhadores portuários e representantes da sociedade civil para o encontro com o Secretário Nacional dos Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura. Em pauta, o fim do período de concessão do município como gestor do Porto de Itajaí. De acordo com o secretário, a ideia do governo federal é passar a gestão portuária integralmente à iniciativa privada, retirando a autoridade portuária do poder público. A concepção que é trazida é uma concepção que busca ao máximo a participação da iniciativa privada também na gestão desse complexo portuário. Está sendo avaliada sim a possibilidade de eventualmente uma manutenção de uma autoridade portuária pública, mas o modelo que a gente entende que traz os maiores benefícios, inclusive para o município, não só economicamente, mas também socialmente na geração de empregos, é aquele em que a gente busca o máximo de transferência de papéis que hoje são desempenhados por uma autoridade pública para a iniciativa privada. Conforme o representante do governo federal, a privatização da gestão vai atrair novos investimentos, o que deve resultar em desenvolvimento para o município. Em linha com uma série de iniciativas que também temos para outros portos do país, para que a gente possa trazer a possibilidade de atração de capital privado, para que a gente possa ampliar a capacidade do porto, a infraestrutura do porto, e, acima de tudo, gerar emprego e renda, gerar atividade econômica, gerar abertura de postos de trabalho. Parte das pessoas e agremiações presentes ao encontro discordam, pois entendem que o atual modelo de administração do Porto de Itajaí, com gestão pública e operação privada, vem dando certo e pedem que a gestão do porto continue pública. Em time que está ganhando, não se mexe. É lógico que o governo federal faz todo um estudo, porque tem que, novamente, conceder. Está vencendo o contrato e tem que conceder um novo prazo. E quem continua fazendo esse trabalho. Eu acredito que Itajaí aqui é um exemplo. Então, no meu entendimento, se funciona, deixa tocando assim. A economia, 80% da nossa cidade é do porto. E entendemos que o modelo atual, que hoje vem batendo recordes, é um modelo que deve ser, de alguma forma, mantido. Temos preocupação com outros modelos que podem prejudicar a nossa cidade. O nosso porto tem uma particularidade, que ele está no meio da cidade. Então, é importante que o poder público possa contribuir com a administração, mas que toda a parte operacional possa ser privatizada. Ao longo dos anos, a prefeitura demonstrou, apesar de todos os intempéries que a cidade passou, tivemos três enchentes, tivemos problema de concorrência com os terminais privados, o município mostrou que é capaz, porque hoje o porto é pujante, é superavitário. Nós temos investimentos locais, mais de 80 milhões de desapropriação e na nova bacia de evolução colocada pelo município. Então, isso mostra gestão, mostra desenvolvimento e, mais do que justo, é deixar na mão no município para que ele possa gerir o desenvolvimento social da cidade e dos trabalhadores. O atual modelo do porto de Itajaí é um modelo vitorioso, modelo de sucesso, reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Um pequeno grande porto com os resultados extraordinários comerciais e toda a relação porto-cidade. Portanto, é um modelo vitorioso que nós temos que manter. A autoridade portuária pública municipal é fundamental, até porque o sucesso comercial também depende desta relação, que a autoestima da cidade é importante e a cidade abraça o porto. Então, nós precisamos manter esse modelo vigente onde a autoridade portuária pública municipal é considerada. A reunião é parte do trabalho da Comissão Parlamentar Mista de Acompanhamento dos Estudos do Programa de Desestatização do Porto de Itajaí. A vinda do secretário nacional à cidade foi destacada pelo presidente da comissão. Na condição de presidente, eu deixei bem claro desde o início, nós deixamos questão. Eu sou, minha posição é imparcial. Eu quero o melhor que é para Itajaí e a gente está trabalhando para isso. A EPL não precisava vir à Itajaí, o secretário de portos não precisava vir. Ele entendeu que o posicionamento era imparcial, que buscava realmente o benefício para o município e para o porto. Por conta disso, eles vieram à Itajaí. Ficou acertado que a prefeitura e entidades devem apresentar um pedido renovado para que a gestão continue no município antes da realização da primeira audiência pública sobre a possível privatização. Legenda Adriana Zanotto